Nosso prazer é Te adorar, Senhor Senhor, quero viver pra Teu louvor Te entregar tudo o que sou Com meu viver Te exaltarei Amado Rei dos Reis, Senhor Tua verdade viverei Em santidade servirei Minha herança está em Ti Te adorar, Senhor É o meu prazer Te entronizar, Senhor Te bem dizer Minha paixão está em Ti Meu coração está em Ti Te adorar, Senhor É o meu prazer Te entronizar, Senhor Te bem dizer Minha paixão está em Ti Meu coração está em Ti Senhor Senhor, quero viver pra Teu louvor Te entregar tudo o que sou Com meu viver Com meu viver Te exaltarei Amado Rei dos Reis Amado Rei dos Reis, Senhor Amado Rei dos Reis, Senhor Te bem dizer Amado Rei dos Reis, Senhor Amado Rei dos Reis, Senhor Amado Rei dos Reis, Senhor Amado Rei dos Reis, Senhor